Música 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 Chumrafá, ela é bebê Chumrafá, ela é bebê Chumrafá, ela é bebê Um, dois, três, quero ver o meu nome Bom, mas para dormir Abençoar, poder E bonito, por nada, adorei Mas que bem, 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 bem Bem, carna, bem, carna Tem um carro, o viú Sou flamê, teu manê, chama-teirê Sou flamê, teu manê, chama-teirê Chumrafá, ela é bebê 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 Amém.